Música Durante esta semana, a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura realizou manutenção de rua com colocação de saibro, patrulhamento e nivelamento nas plantas Santa Catarina e Deodoro e Estrada dos Índios. Serviços de drenagem foram realizados na região do Guarituba, Santiago, Jardim Esmeralda e Aracatuba. Obras de tapa-buracos também foram feitas durante toda a semana no Centro e Jardim Santa Mônica. Durante as últimas semanas, foi realizada manutenção geral e limpeza em todos os cemitérios municipais. O trabalho acontece periodicamente e desta vez o objetivo foi deixar tudo limpo e organizado para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. Foi iniciada na última semana a obra de recuperação da Casa da Memória, no Centro de Piraquara. O primeiro trabalho realizado é a pintura externa. Segunda e terça aconteceram as etapas municipais do Atleta na Escola, programa do governo federal que tem o objetivo de descobrir novos talentos e incentivar a prática esportiva na rede municipal de ensino. O evento foi organizado pelo Núcleo de Esporte Escolar da Secretaria de Educação. Em comemoração ao Dia da Merendeira, a equipe do Setor de Alimentação e Nutrição Escolar realizou um passeio com caminhada no Reservatório do Carvalho. Durante três dias, 300 pessoas, entre merendeiras, PSS e agentes operacionais, participaram do passeio. Na quarta, dez famílias de diferentes regiões da cidade receberam registro de imóveis de suas propriedades, entregues pelo prefeito Marcos Tesseroli. Os documentos representam a regularização desses imóveis e o fim dos processos executados pelo Núcleo de Regularização Fundiária e Habitação de Interesse Social da Prefeitura. Ainda na quarta, o Semei Anjo da Guarda realizou a Feira de Conhecimento, onde os pais, familiares e a comunidade próxima tiveram a oportunidade de ver os trabalhos realizados pelas crianças na escola. A feira foi organizada pelos professores com muita ajuda das crianças. Fechando a programação da campanha Piraquara Rosa, que teve eventos de orientação e informação durante todo o mês sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, aconteceu na quarta uma caminhada pelo centro, como forma de conscientização. Depois da caminhada, os participantes realizaram exercícios e dança circular, assistiram um vídeo sobre o tema e uma apresentação musical. A comunidade do município se mobilizou pela causa. Nesta sexta, acontece a segunda caminhada noturna de Piraquara, com saídas 8 horas no Parque Trentino, na Colônia Santa Maria. O percurso será de 5 quilômetros pelas estradas rurais do município, com chegada também no Parque Trentino. Todos estão convidados. No sábado, acontecem os jogos finais da Copa das Águas categoria juvenil, conhecida como Copinha, no estádio municipal Matias Jacomel. Às 2 horas, Piraquara II e Guarituba disputam o terceiro lugar, e a partir das 3h30, acontecem a grande final com Piraquara I e Gol a Gol, camisa 9. A entrada é gratuita. Mais informações no site.